Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiana Moraes e está começando mais um Hora da Notícia. E eu trago para vocês algumas atualizações, novidades sobre a atriz turca Demetio Ozdemir e mais um artigo que cita o ator turco Djan Yaman. Para ficar por dentro sobre esse artigo e as últimas atualizações sobre a atriz turca Demetio Ozdemir, fica grudadinho comigo nesse vídeo, do início até o final, que eu conto e mostro tudinho para vocês. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like em especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal, lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então ficar por dentro das últimas novidades. Vamos começar com a atriz turca Demetio Ozdemir, que atualizou o seu Instagram logo cedinho, postando essas fotos aí que eu estou mostrando para vocês dentro da limusine. E na legenda, Demetio Ozdemir simplesmente colocou apenas um emoji de um semáforo. Mas agora vamos falar de Djan Yaman, que tem sido notícia nesses últimos dias, por causa de Sandokan e suas últimas postagens que ele fez em seu Instagram. Saiu variados artigos falando sobre esse preparo do ator turco. E no dia de hoje, um artigo falou sobre um assunto um pouco antigo, mas muito ligado às tradições turcas e questões culturais, que foi abordado na série Viola como Mar e que Djan Yaman, já faz algumas semanas atrás, havia feito um post em seus stories, onde ele falava sobre esse assunto, sobre nas séries e novelas turcas as bebidas serem ali borradas e não aparecerem. E ele falou que na Itália, se aquela bebida específica, haki, fosse deles, com certeza seria exibida para o mundo todo, com muito orgulho. E aí saiu uma matéria falando sobre isso numa revista digital turca, um longo artigo, discutindo essas questões culturais, esses pontos diferentes. O artigo é bem longo, então eu vou deixar para vocês aqui nos comentários, para vocês poderem acessar e poderem ler o artigo na íntegra. Mas ele fala resumidamente sobre isso, sobre talvez o porquê na Turquia isso não aconteça. Ele comenta que na Itália realmente há uma divulgação muito forte sobre suas bebidas e queijos, mas há ali uma pequena cutucada turca, que a gente sabe que rola, já que a cultura lá também é muito forte, eles têm muito orgulho dos seus produtos, mas não gostam muito de divulgar para outros lugares, como se fosse algo muito precioso e devesse ficar só com eles ali. Às vezes há algo um pouco cultural ligado a isso. Claro que não é todo mundo que pensa assim, mas existe um pouquinho desse pensamento. Então é um artigo longo, trazendo essa reflexão e essas questões, e trouxe na íntegra também a declaração do autor turco sobre essa questão, sobre essa bebida que se fosse da Itália seria mostrada para o mundo todo. A gente já falou sobre esse assunto, principalmente falando sobre como o Dhan Yaman é ligado às suas raízes, e na verdade ele gosta de mostrar e falar sobre esse assunto, porque ele tem bastante orgulho e é uma forma de ele se sentir ainda conectado com as pessoas da Turquia, com suas origens, até porque ele já sofreu, vocês sabem, muitas críticas, até mesmo por escrever em italiano. Muita gente não consegue entender que os trabalhos principais que ele está fazendo no momento estão ligados à Itália, então por isso que ele fala em italiano nos seus principais posts. Mas então é isso, pessoal, compartilhando com vocês algumas notícias e informações. Se você ficou curioso sobre esse artigo, então eu vou deixar aqui abaixo do vídeo, ali é onde também tem a descrição, e tentar colocar no primeiro comentário fixado, certo? Muito obrigada pela presença de todos aqui no canal, conversando rapidamente, trazendo para vocês nessa sexta-feira as últimas notícias e informações que saíram. Obrigada pela presença de todos, um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!